Eu hoje quero falar de eleição, mas de uma eleição corporativa, a eleição pela direção da Unimed, que mostra um ensinamento fundamental para quem quer ser candidato em qualquer eleição, o valor da política. Na última sexta-feira foi realizada eleição para a diretoria da cooperativa dos médicos, a Unimed. A chapa dos médicos Rubens Oliveira para presidente e Arlan Azevedo para vice venceu a eleição derrotando a chapa liderada pelo médico Camil Fares. De pronto, é bom deixar claro, os doutores Rubens, Arlan e Camil têm uma trajetória profissional e ética de muito respeito, ou seja, os médicos tinham boas opções, os nomes colocados na disputa deram uma estatura moral a essa eleição. Onde entra a política aqui? No início da disputa, os médicos Rubens e Arlan lideravam duas chapas de oposição, separados, contra a chapa do doutor Camil. Separados, estavam condenados a nadar, nadar e morrer na praia. Dariam a eleição para o candidato favorito, Camil Fares. A política entrou na inteligência do jogo de soma de forças. Rubens Oliveira e Arlan Azevedo se juntaram numa única chapa, de oposição, e o jogo começou a virar. Juntos, a chapa de oposição ganhou força e ânimo redobrados. Se estivessem separados, a esta hora estariam chorando a derrota e o remorso de não ter agido politicamente, tomados pelas vaidades pessoais. Somaram e agora têm a oportunidade de mudar, de mostrar isso na prática, na gestão a ser feita na Unimed. Quem acompanhou de perto essa disputa pôde comprovar. A chapa Rubens e Arlan tinha sangue nos olhos, gastou sola de sapato, foi com tudo no corpo a corpo, a conversa pessoal, face a face, que faz muita diferença. Senso comum? Não. Uma verdade prática na política. A chapa do doutor Camil ficou só com a ideia de que ter o melhor candidato basta. Não precisava correr atrás dos votos. Uma paralisia próxima da soberba, que faz perder eleição. Outra constatação real numa disputa eleitoral. Uma rima e um problema. A chapa de Rubens presidente Arlan Vice venceu a eleição por uma margem muito, muito apertada. Uma vitória da união de forças. Um valor político fundamental numa eleição. Uma vitória da humildade e da campanha intensa, junta ao eleitor. Este ano tem eleição de prefeito. A eleição da Unimed serve de lição. O já ganhou é o pai da soberba. Meio caminho andado para uma derrota. As duas chapas em disputa pela direção da Unimed tiveram marketing de primeira linha e uma comunicação muito eficiente. Mas o que fez a diferença foi a política. Pode-se fazer a comunicação que for, o esforço que for. Sem política não se vence uma eleição. A política é o meio e o fim de qualquer eleição. O que toca realmente as pessoas. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.